Nesse canal aqui a gente já produziu mais de 3 mil conteúdos, mas tem alguns que marcam, porque mostram que a gente estava certo de alguma maneira. No começo de 2021 eu fiz um vídeo falando como o Atlético tinha uma dupla de laterais que podia ser muito influente no jogo do Atlético, podia ser um diferencial em relação aos outros clubes do futebol brasileiro, e uma dupla jovem, uma dupla que tinha muito a crescer ainda, que era Kelvin e Abner. Não foi de primeira que eu acertei, você ainda teve Marcinho de titular e tudo mais, o Abner fez já mais temporadas sendo dono da lateral esquerda, o Kelvin virou o dono da lateral direita só essa temporada, mas pra mim fica muito claro que o Atlético tem um diferencial em relação aos outros times do futebol brasileiro, que é só dupla de laterais, é uma posição que cada vez mais eu vejo relevância nos times, tá? E eu não falo só no futebol brasileiro, eu falo no futebol mundial. Você ter bons laterais influencia totalmente o seu jogo, porque cada vez mais as defesas buscam fechar o centro, então se você tem bons laterais, você consegue construir mais pelos lados. E o Atlético foi um time que atacou muito pelos lados em 2022, foi um time que condicionou muito o seu jogo nos lados do campo, buscando soluções pelas laterais, sejam com os pontas ou com os laterais, mas até mesmo quando era um jogo muito baseado nos pontas, você tinha os laterais iniciando a jogada, porque o Abner já tem esse perfil construtor, porque o Abner já tem esse perfil de ser quase com meio campo pelo lado e o Kelvin, ele amadureceu muito nesse aspecto. E eu sinto que é natural que a gente veja sondagens e interesses de outros clubes, principalmente dos clubes que estão buscando jogadores mais jovens nesse processo de SAF, olharem para os dois, porque são muito talentosos. Quando você vê um grupo City interessado no Abner para mandar o Abner para o Bahia, a gente vê uma tendência ali de laterais mais construtores no topo do grupo City, que hoje é o Master City. O que era Alexander Zintianko? Um lateral construtor. O que é João Cancelo? Um lateral construtor. Então, assim, o Abner, ele é um jogador que ainda está em outro momento, mas ele é um jogador que atende os pré-requisitos que um grande clube quer, que um grande clube precisa. Sabe? Um jogador que pode ser o cara da linha de fundo? Ele pode ser o cara da linha de fundo. Ele pode chegar e virar quase que um ponto. Em alguns momentos, principalmente ali com o Alberto, o Abner jogava mais à frente. Era um cara mais agudo. E fazia isso muito bem. Só que, conforme a necessidade do time foi mudando, o Abner foi virando um jogador mais dessa segunda fase. Um jogador mais de construção. Isso gerou até uma certa antipatia com a torcida do Atlético, porque imaginava sempre um cara de profundidade, como era o Renan Lodge. Só que o Abner, se você parar para pensar, é o segundo jogador que mais construiu chance no Atlético na temporada. Eu lembro de um fator muito interessante, que foi na live da final da Libertadores. A gente fez seis, sete horas de pré-jogo e estavam criticando o Abner na live, né? Falando, ah, esse cara não passa confiança, esse cara não passa confiança. Aí o Sofascore postou uma comparação do Abner com o Felipe Luiz. Dos números lá, de chances criadas, de desarmes, enfim. Cara, e o Abner engolia o Felipe Luiz. Mas engolia. A questão é que você precisa interpretar bem o jogo do garoto. Não adianta você esperar um Renan Lodge para um jogador que não é Renan Lodge e para um jogador que não pedem para ser Renan Lodge. O Abner é um cara que qualifica a saída de bola, que faz uma transição melhor, sabe? É um cara que retém a bola ali em momentos que a gente precisa, boa capacidade de diálogo, potencializa muito quem está do lado dele. Não é à toa que é uma constância o Abner ser o jogador que mais toca na bola. Eu acho o Abner de um nível altíssimo. Altíssimo. E repito, não é fácil achar um lateral esquerdo desse nível. O Grupo City com Bahia, a 777 com Vasco, o John Textor com Botafogo, o Ronaldo no Cruzeiro, todas as SAFs do Brasil buscam laterais que sejam de um nível maior. Mas não é fácil. E o Abner é naturalmente um alvo, sabe? O Abner, o Arana, o Piqueires, hoje são os melhores do futebol brasileiro. Eu acho o Abner o melhor. Mais inteligente, mais completo, compõe melhor a linha de 4, fisicamente muito potente, sabe? E também tem que falar do Kelvin, bicho, porque o processo de amadurecimento do Kelvin é muito interessante. O processo de amadurecimento do Kelvin, em questão de competitividade, é até um pouco raro. Você vê um garoto que, em outros momentos, ele tinha tanta dificuldade para entrar no ritmo que o jogo pedia. Um ritmo mais agudo, um ritmo de mais disputa, um ritmo de mais competitividade. E o Kelvin, ele sempre se mostrava abaixo nesse sentido. Fisicamente abaixo. Na capacidade de acompanhar um ritmo. Se destacava em jogos pontuais contra times menores. Se destacava. Mas o Kelvin, em 2022, ele começou a se afirmar muito após a chegada do Filipão, quando ele começou a crescer nos principais jogos. Se era um lateral que só oferecia profundidade, diferente do Abner. Era um lateral que, agora, consegue construir muito por dentro. Um dos gols mais importantes da temporada do Atlético, que foi o gol do Teranjo contra o Palmeiras, se não o gol mais importante da temporada do Atlético, começa por uma construção, uma condução do Kelvin. E o gol, no jogo da ida, é uma jogada de profundidade do Kelvin. Então, mostra essa versatilidade. Como o Kelvin, de um jogador verde, amadureceu. E, verde não, né? O Kelvin, de um jogador imaturo, amadureceu. E começou a ser um dos melhores da posição no futebol brasileiro. Recebendo elogios, recebendo sondagens. Sabe? E mostra muito que se tem que ter paciência com os jogadores. O Abner também teve um início difícil. Você não pode olhar para um jogador jovem e querer que ele te entregue tudo e mais um pouco rápido. Ele vai precisar amadurecer. Ele vai precisar se adaptar ao nível de competitividade que é diferente na base. Existem casos que fogem da regra? Existem. Existem as exceções. O Vitor Roque, por exemplo, é uma exceção. Mas, assim, eu acho que Abner e Kelvin dão esse ensinamento. E, ah, Thiago, mas você acha que são jogadores que vão acabar sendo vendidos? É muito complicado a gente falar quem vai ser vendido ou quem não vai. Mas a gente pode falar sobre valor. A gente pode falar sobre o que esses caras representam. Eu acho que, para o Atlético, abrir mão de Abner e Kelvin é uma troca, sim, que você não vai conseguir repor rápido. Porque não é a todo momento que surge um Abner e não é a todo momento que surge um Kelvin. Você precisa mapear muito bem, prospectar muito bem para conseguir criar uma substituição ali a nível. E vai demorar. Você quer passar novamente por duplas de laterais extremamente duvidosas? Eu não acho que seja uma boa. Óbvio, surge uma proposta do futebol europeu que é considerada irrecusável. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que a gente pode pensar. Mas a gente pode refletir e enxergar um cenário que é Vamos manter o máximo que der. Vamos manter o máximo possível. Mantendo esses caras o máximo possível, eu digo que o Atlético tem dois pontos de equilíbrio fundamentais para a temporada 2023. Porque jogar com o Madison e o Pedrinho vai ser complicado. Assim como os outros times sofrem com os seus laterais. Sabe? Então, assim, são jogadores que eu acho que até de certa forma se completam. Eu acho que são jogadores que até de certa forma tem um encaixe muito legal num jogo de um time. Um mais construtor, outro de atacar mais profundidade, um mais cerebral, outro mais agressivo. Mas os dois podem mudar de papel. Sabe? E eu sinto, assim, que o Atlético deveria lutar pela manutenção desses caras. Boa parte do que o Atlético fez em 2023 passou por Abner e Kel. Pode ser até de maneira imperceptível. Porque eu acho que o jogo de jogadores eficientes, ele é um jogo discreto. E Kelvin e Abner, de certa forma, são jogadores discretos. Não são jogadores que, pô, estão a todo momento aparecendo. O Kelvin até mais. O Kelvin tem uma questão de golves em clássico, em jogos memoráveis. O Abner, ele tem um pouquinho mais dessa implicância da torcida, mas também é um baita de um jogador. É um baita, baita, baita de jogador criativo, porra, eficiente, seguro, sabe? Agora, assim, da mesma maneira com o Terence, da mesma maneira com o Vitor Roque, o Atlético é um clube muito em evidência. Então bate esse receio da gente perder os nossos principais jogadores. Mas, assim, perder os dois principais laterais, cara, não rola, assim. Espero que o Petralha tenha noção disso. Me vem muito na cabeça times que fizeram sucesso com grandes duplas de lateral. Recentemente a gente teve o Liverpool com o Arnold Robertson fazendo, pô, uma temporada absurda na mão do Klopp. Rateboa e Rigozins na mão do Gasperini, sabe? É muito fundamental você ter laterais importantes. O próprio Brasil na Copa do Mundo vem sentindo isso, sabe? Como a eficiência de Danilo e Alexandro ali é importante. A França com o Theo Hernandes, Portugal com o Cancelo, Nuno Mendes, Cancelo e Rafael Guerreiro. É uma tendência do jogo. Você precisa cada vez mais atacar pelo lado. E se defender bem pelo lado também, porque o outro time também vem. E o Atlético tem jogadores seguros na posição. Jogadores que amadureceram, jogadores que melhoraram. E, pô, não seria legal perder isso.